JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride and one horse open sleigh Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way Oh, what fun it is to ride and one horse open sleigh Fala galera, todo mundo na paz do senhor Galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês Entregando aqui um presentinho aqui É o filhote, né, que a gente produziu aí, né No canal Planeta Pet do Zuzi Arrumpo E eu estou entregando pra pessoa americana, né Eu pedi pra estar fazendo um vídeo pra vocês aí E eles aceitaram, então eu vou estar mostrando aí pra vocês aí Beleza? Segue o vídeo Aí galera Presente de Natal Você gostou? Você gostou? Absolutamente Eu gostei Vem aqui, nós queremos você também Vem aqui, nós queremos você também E ele falou que vai colocar o nome dela de Pepper Aí eu trouxe a outra pra elas decidirem qual que queria E a gente adquiriu aquela ali Olha lá, que beleza E são americanas, galera É aceitada fazer o vídeo aí, estou muito satisfeita Olha aí, que feliz Say hello Ruff, Ruff Tá toda feliz, brincando Galera, então é isso aí É só um videozinho Entregando a cachorrinha aí pra eles, né Estou muito feliz O menino está muito satisfeito Então é isso aí, galera Todo mundo na paz Fica com Deus Fui Hey, that's my point Tchau 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 Tchau